Música Mula na ate Yung payong nya o Tiklapin mo Talaga naka video Hindi ah Gagalit si tata sa akin Nakaulo ka talaga Bikol Sabi ko evidentia ba Evidentia ba Pagod na siya Pagod na siya Pagod na siya Padra na siya Pagod na siya Pagod na siya Pagod na siya Então o filho esse sono tão ruim lhe 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 assim Eu lhe 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 lho Não posso comprar Eu só não estou Howard Tem certeza que isso vai coming E o que eu disse a gente que estava no picnic site, no 14, não era muito, não era muito, mas não era muito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal